que, portanto, com orientações, obviamente, têm em conta. Hoje tivemos a oportunidade, basicamente, de debater aquilo que é, digamos, a versão final do Plano Estratégico e Educativo Municipal e também trocar impressões sobre a revisão da Carta Educativa, que ainda vai estar agora até o próximo dia 24 para análise e para os agrupamentos de escola e todos os agentes educativos poderem dar contributos para depois, na primeira semana de dezembro, em novo Conselho Municipal de Educação, aprovarmos estes documentos. E, portanto, eu diria que foi um bom momento de partilha e de análise, trabalharmos em conjunto para continuarmos a fazer da educação em Cascais uma evolução positiva e termos uma educação cada dia melhor no nosso Conselho. Conselho Municipal de Educação